Essa canção diz, o refrão dela, eu não desisto, eu não paro de lutar, eu não me canso de recomeçar, o inimigo não entende o porquê, é a graça que me fortalece e me faz vencer. Quantos aqui vivem pela graça, quantos aqui vivem pela graça. Ai, eu quero ministrar essa canção sobre a tua vida nessa manhã, essa semana quando o Jonas falou comigo, vivem essa canção no meu coração e eu sei que Deus quer falar contigo nessa manhã, querido, através dessa canção, vamos adorar o nome do Senhor aqui nesse lugar. Ainda que as lutas queiram fazer parar E dos sonhos de Deus me fazer desistir Ainda que as pedras queiram me derrubar Dos caminhos de Deus me fazer desistir Deixo tudo pra trás E sigo em direção ao alvo O mal alvo Não abro mão do que Deus preparou para mim Do que Deus reservou pra mim Eu não desisto Eu não desisto, eu não paro de lutar Eu não me canso de recomeçar O inimigo não entende o porquê É a graça que me fortalece e me faz vencer E a graça Super abundante graça Maravilhosa graça beför Avilúviary Cante comigo lá de cima Ainda que as lutas queiram me fazer parar E dos sonhos de Deus me fazer desistir Ainda que as pedras queiram me derrubar Dos caminhos de Deus me fazer desistir Diga, deixo tudo pra trás Deixo tudo pra trás e sinto em direção ao alvo Não abro mão do que Deus preparou para mim Do que Deus reservou pra mim Eu não desisto, eu não paro de lutar Eu não me canso de recomeçar O inimigo não entende o porquê É a graça que me fortalece e me faz vencer Eu não desisto, eu não paro de lutar Eu não me canso de recomeçar O inimigo não entende o porquê É a graça que me fortalece e me faz vencer É a graça É a graça Maravilha, é a graça Eu não desisto, eu não paro de lutar Eu não me canso de recomeçar O inimigo não entende o porquê É a graça que me fortalece e me faz vencer Eu não desisto, eu não paro de lutar Eu não me canso de recomeçar O inimigo não entende o porquê O inimigo não entende o porquê É a graça É a graça Quantos aqui precisam da graça pra mim? Quantos aqui entendem que é a graça de Deus que tem guardado você, sustentado a tua vida Se não fosse a graça do Senhor e você não estaria nos aquelidos É a graça dele, é a graça dele Deixa eu dizer, ó